Música Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Sra. Presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 158ª sessão extraordinária que, iniciada às 17 horas e 50 minutos, encerrou-se às 18 horas e 30 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. A Sra. Dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, em exercício, deputada Tia Ju, digna representante da mesa diretora, presidindo os trabalhos iniciais, senhoras e senhores deputados, que nos assistem de forma presencial ou de forma remota. deputada Tia Ju, hoje, às 10 horas da manhã, deputado André Siciliano se reuniu na sua sala, lá do Palácio Tiradentes, e convidou diversos representantes da sociedade civil da área da cultura, que saíram mais de 25 representantes, entre eles o IAB, a CAR, os Institutos de Patrimônio, figuras representativas do mundo da cultura, Ricardo Crabalvi, Leonel Caes, entre tantos outros. E também presente a Secretária de Cultura do Estado e o Governador do Estado, para discutir o tema que tomou conta aqui da nossa cidade, que foi a decisão do governo Bolsonaro, via ministro Paulo Guedes, de vender muitos imóveis na cidade do Rio de Janeiro, mas não só. E, entre eles, a joia da coroa, que é o Palácio Capanema, o nosso antigo Ministério da Educação e Cultura. E, nesta reunião, todos os presentes, sem exceção, demonstraram que esse tipo de política visava desmontar desmontar a cultura do nosso Estado e que a sociedade não acataria, sob hipótese alguma, a venda do Palácio Capanema como fosse um mero ativo. vender imóveis inservíveis é uma estratégia possível. Agora, vender bens tombados que fazem parte da história da cidade, que o próprio governo vem investindo lentamente, ao longo dos anos, 100 milhões de reais para fazer a recuperação dessa primorosa obra arquitetônica que teve a supervisão de Ler Corbusier, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Jorge Moreira, Burle Marx e justamente, senhora presidente, no ano que a cidade do Rio de Janeiro está abrigando o grande Congresso Internacional de Arquitetura, justamente nesse ano. Guardadas as devidas proporções, senhora presidente, era como o governo francês quisesse vender o Palácio Pompidou ou os Estados Unidos quisesse vender a Casa Branca. Ninguém nem imagina essas questões, porque fazem parte da história desses países. E o Palácio Gustavo Capanema também faz parte. Por isso, até chama-se Palácio. É claro que o ideal é o Palácio Capanema continuar sob a gestão federal, abrigando diversas instituições federais da área da cultura. É esse ideal, registrando aqui em plenário a chegada do nosso presidente da Comissão de Cultura, deputado Elomar Coelho, que teve presente nessa reunião que eu estou aqui citando. Então, houve uma unanimidade em relação a essa possibilidade que o governo Bolsonaro levantou e que não para por aí. É mais uma tentativa de desmonte da cultura do nosso Estado. Dito isso, senhora presidente, quero sintetizar. Eu falava aqui, no dia de ontem, que nós temos que ter paciência, resistir e não perder o caminho que a gente quer percorrer e ser contra a venda do Palácio Capanema e outros imóveis que estão nessa relação, como o prédio da rede, o anexo à biblioteca, enfim, fazem parte dessa estratégia de resistência. Porque, para mudar a política de cultura do país, e aí faço questão de dizer, não foi esse o tema da discussão, mas para mudar a política de cultura desse país, só mudando o presidente. Só mudando o presidente. Então, temos que ter unidade e resistência. Acredito até, visto que o governador, presidente Tiaju, visto que o governador também decidiu ser mediador de conflitos, vai estar em Brasília amanhã, é possível e até todos acreditam que esse imóvel, essa joia da coroa, Palácio Gustavo Capanema, saia dessa lista. Mas a luta continua, porque terão outros imóveis que também terão que sair dessa lista. Também ficou ali decidido, e o deputado Elomar Coelho é testemunha ocular da história, sem ser o repórter Eresso. A gente pode falar em repórter Eresso que a gente é desse tempo. Também dali vai nascer uma comissão de, no mínimo, cinco, integrada pelo nosso presidente da Comissão de Cultura, deputado Elomar Coelho, pela secretária de Cultura, e por três representantes das entidades dessa luta pela preservação cultural dos nossos bens tombados e não tombados. Dito isso, fazendo essa síntese, senhora presidente, eu queria também dizer, e o deputado Elomar Coelho falará depois de mim que o deputado Elomar Coelho fez uma reunião ontem da Comissão de Cultura, com a presença, inclusive, de representante da Câmara de Vereadores. Quando saí, estava só o professor Tarcísio, não sei se apareceu algum vereador a mais ontem. E hoje a vereadora Tainá estava presente, não é? estava presente também. Para mostrar, lá na Comissão de Cultura, que a Comissão de Cultura estava dentro dessa luta. E o deputado Elomar, hoje, está dando entrada numa representação ao Ministério Público contra esse ato de desatino que a União pretende ou pretendia fazer. agora, para concluir, senhora Presidente, nos meus dez minutos, eu queria dizer, a Vossa Excelência, que, independente de que saiamos vitoriosos nesse embate e o Palácio Gustavo Capanema saia dessa lista de imóveis que serão colocados à venda, somente o fato do Palácio Capanema entrar nessa lista já é uma agressão à sociedade fluminense e à sociedade carioca. porque como é que um governo pode imaginar que vai negar a sua história que começou aqui, sob o ponto de vista dos tempos mais expressivos do nosso país, que começou aqui do lado do Palácio Tiradentes, na Praça XV, em 1808, com a chegada de D. João VI. Essa história nossa passou pelo Brasil Império, Pedro I e Pedro II, aliás, Pedro II que está sendo objeto de uma novela às 18 horas Tempos do Imperador. e depois pelo Brasil República. E nós éramos Distrito Federal. O tempo passou, viramos Estado da Guanabara. O tempo passou e viramos Estado do Rio de Janeiro. E o que o governo faz é um insulto à história brasileira. é um desrespeito ao Estado do Rio de Janeiro. É um desrespeito à cidade do Rio de Janeiro. E um presidente que se elegeu deputado federal diversas vezes com o voto do Estado do Rio de Janeiro. E um ministro da Economia, um Chicago Bóis, que realmente também se originou aqui do Estado do Rio de Janeiro. É inadmissível o que está acontecendo. E para culminar, senhora presidente, ontem à noite lia eu na internet que o governo federal quer mudar, fazer uma concorrência para mudar o símbolo da associação, da instituição que luta e sempre lutou pelos direitos raciais. a Fundação Palmares descobriu o presidente que aquele símbolo que ele via não era uma árvore estilizada, ele descobriu, era o Machado de Xangô. E como a Fundação Palmares pode ter como símbolo o Machado de Xangô? Então ele quer trocar, tem que ter outro símbolo, porque nega a cultura afro-brasileira. Por isso que é um desmonte cultural, desmonte cultural. Eu cansei de dizer, senhora deputada Tia Ju, se a senhora entrar lá no Palácio Tiradentes, por mais que queiram os estudiosos achar que aqueles símbolos é da civilização graco-romana, na mesa está lá claramente os Machados de Xangô, estilizados possivelmente pelos carpinteiros que trouxeram um pouco dessa cultura afro-histórica. Então é um governo que desrespeita as nossas raízes, desrespeita tudo aquilo de patrimônio que o nosso Estado e o nosso país construiu. Então eu queria dizer que a luta continua. E volto a dizer, temos que ter paciência, resistência e propósito. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador escrito é o novo deputado Flávio Serafini. Não se fazendo presente e não havendo mais oradores escritos, a presidência suspende os trabalhos até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia. Obrigado. Obrigado.